Quanta aflição na tua alma A vontade de parar e desistir Quanta aflição na tua vida Pensando que não ia conseguir Mas Deus te ajudou E você está aqui E creia nas promessas Pois elas vão cumprir Espera mais um pouco Deus vai aparecer E uma obra vai fazer na tua vida Espera mais um pouco Deus vai aparecer Deus mostrará que está na tua vida Quando tu irá vencer Hoje Deus te diz Mas por essas palavras Eu vou te dar vitória neste mar Nada vai embarcar tua carreira Pois o dom que está em ti Eu vou dobrar Tu podes crer Que uma obra eu vou fazer E o que tu espera Eu darei pra você Espera mais um pouco Deus vai aparecer E uma obra vai fazer na tua vida Espera mais um pouco Deus vai aparecer Deus vai aparecer Deus mostrará que está na tua vida E tu Espera mais um pouco Espera mais um pouco Deus vai aparecer Deus vai aparecer E uma obra vai fazer na tua vida Será mais um pouco Deus vai aparecer Deus mostrará que está na tua vida E tu irá vencer Irá vencer Irá vencer Vencer